Música A clínica Doutor Saúde A clínica Doutor Saúde completou dois anos de atendimentos de muito sucesso. Atendimento com especialistas de diversas áreas, profissionais qualificados e um atendimento humanizado. E na manhã de terça-feira foi realizado um café da manhã em comemoração aos dois anos. Música São dois anos da clínica Doutor Saúde e o que essa clínica representa tanto para a cidade de Bacabal? Ah, tudo de bom. É ótimo. Atendimento aqui, as meninas atendem muito bem. Certo? Há quanto tempo você vai se consultar aqui? Está dois anos? Você vai sempre vir aqui? Sempre. Sempre eu venho aqui. Está por aí mesmo, são dois anos. São dois anos de sucesso, né? Uhum. Ó, ótimo atendimento aqui. Qual é a nota que a senhora dá? Nota mil. É ótimo. É ótimo o seu atendimento. É ótimo, não estou dizendo. Profissionais qualificados. Uhum. Isso. Rapaz, para a gente representa tudo de bom, né? É essencial ter uma clínica como essa para apresentar saúde para a gente. E o preço também bom. Preço ótimo, que é o melhor de todos, né? Que sabe, dinheiro não está fácil. E a senhora profissional de qualidade, né? Com certeza. Profissional de qualidade. E a senhora disse que relatou que viu, quando viu na televisão, né? Vim, vim correndo. E aqui estou. Você viu na televisão comercial? Viu na televisão comercial. E aqui eu vim verificar e está tudo certo. Gostei. Estou insatisfeita. E já o segundo ano que estamos aqui junto com o doutor saúde, prestando serviços à comunidade. A Drogazil, ela tem uma crença que é a gente que cuida de gente. E a gente sempre presta essas ações à comunidade com os serviços farmacêuticos aqui. Que é aferição de pressão, teste de glicemia, exame de biopendância. E acompanhando da melhor forma que a gente pode. E como é essa parceria da clínica do doutor saúde com você? Essa parceria que vem dando certo aí? Ah, essa parceria é forte, né? Já é o segundo ano aqui junto. E a gente sempre traz esses serviços, acompanhamentos farmacêuticos. Os pacientes daqui já conhecem a farmácia. E a gente está se sentindo privilegiado por estar aqui novamente, né? O segundo ano. Dois anos de muita gratidão a Deus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E estamos de portas abertas hoje em uma ação que visa servir as pessoas de Bacabal, a população, os nossos pacientes amigos. Hoje estamos aqui com a drogaria Drogazil. Que vem nos acrescentar nessa parceria para estar cuidando dos pacientes com melhor qualidade. Dá para ver a qualidade do atendimento também, os profissionais de diversas especialidades. Isso também que chama atenção e um preço também que cabe no bolso de todo mundo. Sim, é verdade. Nós temos aqui mais de 35 profissionais de diferentes especialidades, médico e outras especialidades. que também fazem junto com o médico o cuidado do paciente de forma integral. Além dos nossos profissionais, nós temos também aqui uma gama enorme de exames laboratoriais, de imagem. Que estão para servir os nossos pacientes. E é sempre assim uma honra e uma alegria estar aqui nesse lugar, né? Na Bela Vista, na Estrada da Bela Vista. Servindo e acrescentando na saúde de Bacabal. Hoje a clínica do Saúde já é referência não só na cidade de Bacabal em saúde como no Maranhão. Sim, nós temos pacientes de perto e de longe, como eu costumo dizer. Muitos pacientes que confiam a sua saúde a nós. Isso é uma grande alegria e recompensa por um trabalho tão de dedicação, de amor, de zelo. E estamos aqui há dois anos, né? Como eu sempre gosto de falar, com tratamentos satisfatórios, tantas curas estabelecidas, tanto humanização no atendimento, porque esse sim é o nosso diferencial. Um atendimento personalizado, onde você não é tratado apenas como um paciente, porque aqui a gente trata de vidas, de pessoas. É o real e é isso que conta. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui completando dois anos. E eu acredito que o segredo são os nossos pacientes. A credibilidade que eles nos dão a cada dia em poder fazer a diferença na vida de cada um. Nós temos uma essência de servir e ajudar. Então esse é o segredo, fazer a diferença de uma forma única, onde o principal aqui não é a clínica, são vocês, os nossos pacientes, colaboradores e amigos que estão conosco nesses dois anos. E eu até digo mais, se nós já chegamos até aqui, o que virá depois será muito melhor. Doutor, hoje a clínica Doutor Saúde tem quantos profissionais atendendo aqui? Nós temos uma equipe de mais ou menos acima de 35 profissionais. Nós temos atendimento em todas as áreas. Atualmente nós contamos com uma equipe de ginecologia, pediatria, nós temos aqui psiquiatria, psicologia, fisioterapia, cardio, dermato. Nós temos todas as especialidades médicas e também as subespecialidades que nós contamos com. A parte de fisionutrição, então tudo que você precisa, você encontra em um só lugar, a um preço super acessível aqui na Doutor Saúde. E uma das coisas que chama a atenção aqui é o atendimento humanitário. A gente tem, é como eu coloco aqui, nós focamos em pessoas. E as pessoas elas necessitam de atenção. O mundo hoje vive uma doença que é a chamada ansiedade, a depressão. Pessoas estão simplesmente desequilibradas. E aqui na Doutor Saúde nós temos um pouquinho de cura através do amor, da atenção, do acolhimento. E é isso que faz o grande diferencial. Você ter uma empatia não vai lhe custar nada. Você ter uma simpatia não lhe custa nada. Você sorrir não custa nada. Então nada mais importante do que você ter no primeiro tratamento um atendimento humano. O outro tratamento que vem através das medicações, ela faz parte do processo de atendimento. Mas ela às vezes é colocada em outros locais como sendo o mais importante. O mais importante aqui é você, cliente e amigo. Agora todos entrevistamos aqui duas pessoas que eles se apaixonaram. Uma já é cliente daqui, um paciente já é daqui há muito tempo. E essa que veio, se apaixonou aqui, isso que viu o comercial através da televisão e veio para cá, isso que se apaixonou pelo atendimento. A gente fica muito feliz com esse feedback. E é justamente isso que a gente está plantando e colhendo. Porque você não adianta você, frente às câmeras, frente a algumas coisas, apresentarem algo e serem diferentes. A nossa essência é essa. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não estamos aqui vendendo um produto. A saúde que a gente promove, a cura que a gente tenta promover aos nossos pacientes, ela é estabelecida através de confiança. Então eu preciso que você venha, conheça, vai se identificar com os profissionais e dê a credibilidade que a doutora saúde precisa. Nós estamos aqui há dois anos e já são curas estabelecidas. Nós temos aqui pessoas que já viajaram o Maranhão inteiro e encontraram aqui, na Estrada da Bela Vista, o segredo de ter uma cura com satisfação, com resultados. E é isso que a gente planta, é isso que a gente vem plantando e é isso que a gente vai fazer ao longo do tempo.